A navegabilidade do Rio Caparibe A navegabilidade do Rio Caparibe, eu imagino que é um tema bastante importante. A gente já chegou a conversar com algumas pessoas ligadas à área de transporte público, de transporte urbano, e chegou à conclusão que, em números, talvez a navegabilidade do Rio Caparibe não seria tão eficaz. Porém, é uma questão que eu acredito que ia ser positiva pelo ponto de vista da gente poder utilizar o Rio Caparibe, de dar vida ao Rio Caparibe, de resolver a questão do assoreamento do rio, que eu acredito que vai ser muito benéfico para o Recife, porque você vai tirar toda a sujeira, toda aquela poluição que está concentrada no fundo do rio e vai poder dar a oportunidade aos barcos passarem, consequentemente, melhorar um pouco a condição que hoje encontra-se o Rio Caparibe.